Ansiedade social e o medo de ser julgado. Você já passou por isso? Muitas pessoas me perguntam, como é que você fala na TV, nas rádios? Como você vai para o congresso e sobe no palco para quase 300 pessoas diferentes, médicos do mundo inteiro? E eu vou passar para você como que o cérebro reage. Bom, todos nós temos medo e é a ação que vai curar esse medo. Mas o nosso cérebro, ele é acostumado a viver na solitude, sozinho. Então, expor-se às pessoas traz para a gente, às vezes, um grande medo, limitante. São crenças que nós precisamos trabalhar para que nós possamos, então, comunicar com as pessoas. Levar o nosso sentimento até no próprio consultório, explicando as doenças, trazendo aqui a essência dos pacientes. Então, como é que nós podemos fazer esse trabalho para resolvermos essa situação? Em psiquiatria, isso se chama terapia de exposição. Então, todas as vezes que você se expõe, que você fala, que você põe para fora os seus sentimentos, você sente um alívio inexplicável. Então, comece a praticar isso, comece a exercitar isso em frente ao seu espelho, com as pessoas da sua vida e com as pessoas de fora para que você possa, então, melhorar esse seu quadro de ansiedade. Mais ação, mais atitude, mais foco e menos ansiedade. Gostou dessa dica? Compartilha com todas as pessoas que você ama. Fique com Deus. Permaneça com saúde e até sempre.